O Mossoró Esporte Clube iniciou os trabalhos de pré-temporada para disputar a 2ª Divisão do Campeonato Potiguar 2023. O clube disputou a 1ª Divisão uma única vez no ano de 1996 e busca esse feito novamente este ano. Os repórteres Joyce Ellison Gomes e Anete Delfino acompanharam de perto como está essa preparação. Com o elenco renovado e cheio de expectativas, o Mossoró Esporte Clube treina arduamente para ir em busca do tão almejado acesso à 1ª Divisão do Futebol Potiguar. Acho que a expectativa é a melhor possível. Acho que a gente tem que trabalhar dia a dia com muita humildade, com os pés no chão. Lembrando que existem outras equipes também, de mesma forma, trabalhando, contratando. Porém, nós estamos confiantes, trabalhando diariamente para que as coisas possam acontecer. Aqui a gente foca no trabalho, a gente não foca no amanhã, é só no dia de hoje e consequentemente. Fundado há mais de 30 anos, o Mossoró disputou a elite do futebol potiguar em uma única vez, em 1996. O MEC não participou das edições de 2019 e de 2020 da segundona do campeonato, retornando à competição nos anos de 2021 e 2022. Eu já tenho trabalhado com alguns atletas, por exemplo, Giovanni, Vito, nós já trabalhamos em alguns momentos, Wilson. Então, acho que não tem o próprio Yuri também, Ju. Então, são atletas que eu já tive a oportunidade de conhecer em outros momentos. E acho que essa adaptação é muito fácil, é muito tranquila. Eu acho que também com o grupo tem sido muito boa. E isso nos ajuda muito no nosso trabalho dia a dia. A preparação do time para a atual temporada tem sido intensa. Sob a orientação do treinador e sua comissão técnica, o elenco entrou para a terceira semana de trabalho, para a construção de um grupo sólido e bem estruturado. Nós entramos agora para a terceira semana de treinamento, chamada pré-temporada, onde a gente inclui trabalhos de força na academia, no boxe e também transições para o campo. De acordo com a chegada de cada atleta, como é o caso de alguns que estão chegando essa semana, a gente vai diferenciando alguns trabalhos. Em 2023, o Mossoró vai disputar pela sexta vez a segunda divisão do Campeonato Potiguar, que tem previsão de início para o fim de setembro e início de outubro. No elenco, várias caras já são conhecidas pela torcida mossoróense. O Mossoró tinha combinado, tinha um acerto verbal. Acho que apareceu sim algumas oportunidades, mas acho que por ter já combinado antes, essa foi a decisão mais certa de ter tomado. Uma das estratégias adotadas pelo MEC foi a mesclagem entre as pratas da casa, remanescente da última temporada, e a experiência de jogadores com uma grande bagagem, como é o caso do zagueiro Vitor Souza. Graças a Deus, o João Deão tem acertado nas escolhas, nas contratações. Você ter atletas de prata da casa, da nossa região, do nosso estado, isso é muito importante porque você conhece o clube, você conhece a competição, e a gente sabe que é uma segunda divisão, por mais que seja uma segunda, mas é um campeonato muito difícil, é um campeonato que, como o professor Ala fala, é 100% de acerto, você não pode errar, só sobe o campeão. Então, quanto mais atletas da nossa região, da nossa cidade, da nosso estado, que conhecem a competição, a gente iremos encontrar bastante facilidade em termos de adaptação da competição. E de qualidade a gente vai ganhar durante essa pré-temporada, onde a gente tem 30 dias aí para encaixar. Outra peça importante que se juntou ao elenco foi o atacante Michel Potiguar. Após uma boa passagem pela equipe do Potiguar de Mossoró, o atleta chega motivado para conseguir esse acesso à elipe. Assim que acabou o campeonato da Série D, o Edinho me ligou, a gente já estava conversando há algum tempo, há algumas semanas, e aí o presidente do Deon me ligou e a gente foi curto e reto, a gente bateu o martelo e eu que decidi vir para cá. Eu tenho outras propostas para ir, mas eu vi o projeto do clube, e isso me fez vir para cá para poder ajudar o MEC para poder subir para a primeira divisão. Com o histórico de superação e uma preparação dedicada ao longo dos anos, o Mossoró Esporte Clube está pronto para enfrentar os desafios que a segunda divisão reserva. O Mossoró vai se planejando há muitos anos, com relação à estrutura, com relação à possibilidade de trabalho. Nós sabemos que trabalhar com futebol é muito difícil, então eu já estou há quase 14 anos trabalhando no futebol aqui na região, já trabalhei fora também, então a gente começa a entender o futebol de outra forma. A gente tem percebido que o Mossoró tem priorizado muito o conforto do atleta, a possibilidade de um bom trabalho, a continuidade de um modo geral, acho que tem sido o segredo do Mossoró nos últimos anos. A paixão e o apoio da torcida serão fundamentais para impulsionar a equipe durante a competição, e o clube espera retribuir todo esse carinho com os resultados positivos dentro do campo. E aí 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 E aí